Olá pessoal, tudo bem? Você conhece pessoas que fumam, pessoas que estão perdendo peso, que estão com falta de ar, que estão com canseira, com uma fadiga crônica, que é uma canseira que não passa? Isso pode ser câncer de pulmão. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar direitinho para você o que que são. Então primeiro esses sintomas, né? A perda de peso sem fazer esforço. Uma pessoa que está perdendo peso com 4, 5, 10 quilos em muito pouco tempo, sem fazer esforço para perder. Está se debilitando, perdendo as forças. Isso aí chama fadiga, né? Começa com a fadiga, pode ser acompanhada de falta de ar e pode ser acompanhada de escarro com sangue. Escarrar sangue não é normal. Então pessoas que escarram sangue tem que passar no médico, porque isso pode ser um câncer de pulmão, tá bom? Então, doutor, escarrei sangue, o que que eu faço? Procuro um atendimento médico, você vai fazer um raio-x ou melhor ainda, uma tomografia, tá bom? Para aparecer no raio-x, o câncer tem que estar avançado, tá? Normalmente o raio-x já é um câncer avançado que ele pega, um nódulo pulmonar. Agora, na tomografia, o diagnóstico é mais precoce, tá bom? Eu acho que todo mundo que escarrou sangue deveria fazer uma tomografia. Esse é o melhor diagnóstico. Quais são os cânceres mais comuns, os mais mortais? O câncer de pulmão é o segundo mais mortal, são os de pequenas células, é o câncer mais terrível, né? O que que causa câncer de pulmão, doutor? Principalmente o cigarro, né? A fumaça de cigarro, todo mundo sabe, é o principal. Pode ser narguile, pode ser veips, pode ser cigarro comum, tá? Mas já tem estudos, por exemplo, com poluição urbana, né? A gente sabe que as carvoeiras, quem trabalhou com fornos, padeiros, que antigamente usavam fornos à lenha, esses aí também tem risco. Mas hoje tem um estudo aí que comparou a poluição da Índia lá em Nova Delhi e que é o equivalente a uma pessoa fumar 50 cigarros por dia. Então a poluição urbana vai tomar uma proporção muito grande nos próximos anos. Eu acho que vai ter estudo muito interessante disso aí. A gente vai ter que repensar essa poluição que nós estamos vivendo. E o tratamento, doutor? O tratamento vai depender de cada tipo, né? Alguns só retirada do nódulo ou já assara, outros precisam de radioterapia, que é o mais comum, e alguns de rádio e quimioterapia. Mas esse aí já é um tratamento mais especializado. O principal é fazer o diagnóstico, escarrou sangue, perdeu peso, tem falta de ar, procura atendimento médico. Tá bom? Eu sou o doutor William Santucci e siga para mais vídeos.